Asatoma Asat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrit Yorma Mritan Gamaya Namastê! Vamos lá, galera! Cinquentinha! Jyotsya Namastê Nossa playlist fantástica Revolucionária Jyotsya Namastê Com o Thiago Namastê Se você chegou agora, eu te sugiro voltar lá Pro início, porque senão a chance de ser boiado é imensa Mas vamos que vamos! Filme de novo propósito A nossa Shravana Natchatra 10 graus de Makararashi Normalmente chamada Mritatricórnio A 23 graus e 20 Regido pelo Lua Dentro de um signo regido por Saturno Bom, então a deidade dessa Natchatra é Vishnu Que é caracterizado como aquele que mantém Como aquele que fornece Como aquele que dá provimento E principalmente a característica de Vishnu Que está no oceano de consciência Embaixo desse oceano de consciência Pacífico em Yoga Nibra Escutando tudo o que acontece no universo Então, esse símbolo do ouvido É relacionado a essa capacidade dessa Natchatra Que é a mistura do Saturno De responsabilidade com Lua De conexão De escutar tudo e se importar com tudo E ter alguma ação para que tudo possa permanecer É benéfico, agradável, etc. Então, o poder dessa Natchatra, o Shakti É Samha Nana Que é de fazer essa interconexão Para que as coisas funcionem juntos Não é uma interconexão qualquer É para que elas possam trabalhar Se agrupar, fazer isso de uma maneira integrada E uma da outra deidade que também é dessa Natchatra É Sarasvati Que é a Minerva grega Que é a deusa que traz o conhecimento E esse conhecimento não é só num nível Assim, físico, material É num nível também espiritual Um nível de a gente evoluir Para um lugar mais interconectado Para um lugar mais integrado com o todo Muito bem Então, essa Natchatra Ela também tem como símbolo Uma encarnação de Vishnu Que deu três passos E nesses três passos Cobriu toda a dinâmica do universo E restaurou a ordem cósmica E aí eu não vou entrar muito nessa parte mitológica agora Porque isso vai ser feito depois Mas é uma capacidade de Shravana De alcançar coisas Que ninguém nunca alcançou De uma potência assim É um meio do signo de Uma cara de Capricórnio É o lugar relativamente mais potente Desse signo, num certo sentido Fazendo com que Todas as características Do apogeu Do sol no dia Do lugar mais intenso De potência do zodíaco Está mais ali dentro dessa Natchatra Não é à toa que Vishnu Governa essa Natchatra aqui Em certo sentido É a deidade mais potente de todas Bom, sem querer Digamos, entrar com polêmicas Com Shiva Nem nada disso Mas é no sentido de Grau de consciência transcendental Bom, aí Essa Natchatra Ela tem Diferentes padais Com Ares, touro, gêmeos e câncer Respectivamente Sempre com os Elementos de fogo Terra, vento, água Com os regentes De cada um desses quartos De Marte, touro Vênus, mercúrio e lua Que a gente vai voltar Daqui a breve Para falar sobre Os diferentes quartos Dentro dessa Natchatra Ainda dentro do signo de Makara Bom, então Na Natchatra anterior Que era O Tara Ashada Havia uma conquista Sendo processada Havia uma Um sentimento De fazer Com que a espiritualidade De fato Pudesse vir A acontecer E se instaurar E aqui Esse indivíduo Está atuando muito mais No sentido De juntar O todo Para que ele possa Ainda dar um passo Maior a frente Que é o que Vai acontecer Na Natchatra anterior Que a gente Já vai ver Em Danista Bom E aí Coisas importantes Em relação A essa Natchatra Alguns bullets Aqui Alguns pontos importantes Perseverança Mas essa perseverança Que vai vir Do Do Saturno Vai vir também Com o aspecto Doce E Sensitivo Amigável Do Lua Então Vai conseguir Trazer Todos os atributos De estabilidade Estrutura E perseverança Do Saturno Com empatia Amig 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 Amigability Não estou conseguindo traduzir isso para português É Ser amável E Fazer isso com que as pessoas consigam sempre se sentir disponíveis de ir ali e contar com aquela pessoa para que ela escute e dê palavras que sejam ao mesmo tempo ponderadas mas também que deem conforto à pessoa Um outro aspecto importante é a capacidade talentosa de aprender ferramentas para atingir objetivos O Caracterista mais pragmática do Saturno se expressa nesse sentido com o Lua nos talentos A capacidade de refletir a alma e fazer com que a pessoa seja muito destra, seja muito habilidosa no sentido de manter o alvo, manter o objetivo, manter uma finalidade e conseguir no meio do caminho estudar e desenvolver e aprender todas as ferramentas para chegar nesse lugar São pessoas muito bem dotadas, vamos colocar nesse sentido Então Também São pessoas que conseguem fazer com que a vida seja estruturada para que a prática espiritual sábado não seja mantida A capacidade de preservar o que foi conquistado que faz com que esse lugar fique relativamente menos ambicioso e mais cafinho Por conta da Lua, dentro do signo de Macara, dentro do signo do crocodilo do Capricórnio Preservar o conquistado e fazer com que aquilo dali se desenvolva, se floresça, se instrumentalize É uma Nakshatra muito capaz de fazer com que as coisas se tornem melhor depois de uma conquista Aquele país, aquela companhia foi comprada ou qualquer coisa assim E depois chega essa Nakshatra e faz com que aquilo funcione de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais frutífera E também essa Nakshatra tem normalmente um histórico, por conta da mitologia e etc. que tem presente nessa energia Uma relação extrema com o materno, com a mãe Ou de super proteção ou de abandono Então, quando o Lua prepondera no mapa, a mãe tende a ter muita potência nesse lugar E isso faz com que se caia uma casa ou se eventualmente tem algum astro aí Ele absorva essas características maternais Quando o Saturno está muito forte no mapa, isso também pode significar um abandono Porque o Saturno é o filho repudiado do Sol Então, o Saturno sempre traz uma mancha, o Saturno sempre traz uma mácula O Saturno sempre traz algum desprestígio Que precisa ser, digamos assim, trabalhado Para que a pessoa possa perceber que aquilo é uma parte do serviço do Divino Tanto o Capricórnio quanto o Aquário Normalmente, em algum momento da vida A pessoa, ela leva um banho de lama Para que ela, digamos assim, possa ter um apego maior à matéria Se isso for do lado bom Então, esses são os pontos gerais Vamos aqui aos aspectos desse 13 graus de 20 Dessa marchada dentro do signo de Capricórnio Marcado E aqui, o primeiro está em Ares Representando o elemento de fogo E é um fogo inquieto Um fogo agitado Aqui vai dar muito pessoas militares, médicos Médicos sem fronteiras Mas não pessoas, assim, muito idealistas Pessoas muito pragmáticas Que ficam ali na enfermagem Trocando gás e etc E tal Organizadores de socorro Anti-atividade e calamidade Furacão, terremoto Essa galera É aquela galera, assim, de Vamos lá, que tem que ajudar essas pessoas No sentido de responsabilidade Justiça do Saturno E da empatia da Lua E mais o Marte falando Vai e não pensa E outra coisa Servidores de resgate Assim, situações de emergência Que o gatinho lá dentro da casa Pegando fogo e não sei o que e tal Isso é um lugar onde Essa energia do Marte vai Poder se jogar Sem pensar muito Só botar a cabeça lá dentro E ver o que acontece No segundo padar Em Touro Essa energia fica mais cafinha Com Vênus Fazendo com que aqui haja muito A possibilidade de artistas Que trabalhem com muita dedicação Uma opra da vida Seria uma coisa nesse sentido Que sejam muito capazes De aparecer ao público Mas que tragam isso De uma maneira mais doce Doce não é exatamente a palavra Confortável, charmosa Uma palavra interessante aqui Talk show também Marília e Gabriela Foi uma das coisas que eu botei aqui E pessoas que tendem a trabalhar Em hotel, restaurante São coisas relacionadas Ao signo de Touro também Mas aqui São provavelmente Lugares de grandes empresas De mega projeção Porque em Capricórnio Tudo vai ficando muito potente Tudo vai ficando muito grandaludo Tudo vai ficando tudo O máximo do pico Que a matéria conseguiu alcançar É... É... No terceiro vai estar com a energia Do mercúrio geminiano Fazendo com que haja uma busca Que a fala Seja mais flexível E que tenha um desejo maior De aprender Aqui essa parte da... Da ferramentabilidade Vai ser muito forte É... Isso vai dar muito coisa De comunicação social Mídia social É... É... Apresentadores de auditório Eu botei aqui a Laura Maria Também a do Fantástico Que tem essa característica Do Saturno e da Lua ali Bem evidente Agentes de viagem Mas agentes de viagem Pra lugares mais próximos Assim, não tanto pra Viajar o mundo inteiro São agentes de viagem Que cuidam, digamos assim De viagens mais simples Tipo... Miami É... Não um negócio tipo Sei lá... É... É... É uma coisa assim Mais voltada A pessoa Conseguir Desfrutar A vida Mas também É... Conhecer Se divertir um pouco É... Parque de diversão Disneylândia Estaria aqui também O quarto Mais relacionado A Lua É... Câncer Aqui toda essa parte Mais sensitiva Assistente social Diárias carentes Pessoas que usam droga Porque o signo de Capricórnio Também de alguma forma Está relacionado A esse aspecto Mais tamásico É... Enfermeiros Em áreas de conflito Aqui é muito mais Pelo sofrimento Que as pessoas estão falando E não... Assim... Emocional Psicológico E não tanto pela dor material Que a coisa está acontecendo Quando era mais no... No primeiro padá E gerentes De recursos humanos São ótimos aqui De grandes empresas Que tem que lidar Com aquela quantidade imensa De gente Recrutamento E etc... É... O Saturno vai dar Essa dimensão grande O Lua vai dar A capacidade de Estar conectado E o Lua dobrado Aí dentro Vai dar uma capacidade Ainda mais refinada De mergulhar No mundo emocional Das pessoas Então com isso A gente fecha O nosso Jyotsha Namastê 50 A nakshatra de Shravana E o som é mais assim Shra... Às vezes vocês vão ver Sem o H escrito ali Só a S e a R Mas tem esse som Sh... Tá? Ou escrevido com S Com um tracinho em cima E a gente vai agora Para a nakshatra de Dhanistha Sh... Que também é outra Sinistrona É... O Capricórnio É o que tem as nakshatras Mais... Explosivas No sentido de projeção É isso aí galera Vamos pro próximo vídeo Namastê Prepare-se para o incrível Mundo do Jyots Envie e-mail E vamos nessa Namastê